Foi uma banda grande, foi uma banda grande nos funk de zoeira, o bonde do rolê. Teve muita projeção lá fora, porque os caras tinham grana, né? Não é família de pobre. Nenhum dos três é pobre. Foi hype, foi hype. E nenhum dos três é pobre. Os três, sei lá, queriam fazer carreira lá fora e conseguiram. Pou quis gravar com os caras, velho. Isso é bizarro, tá ligado? Quando o moleque, assim, quando o moleque não, né? Quando a banda surgiu, tal, até achava uma graça, mas não vale a pena. Não corram atrás, não presta. É anos 2000, e é já num momento, num outro cenário de funk, assim. É numa outra época do funk, já não é nem baile, nem nessa pegada, assim. Mas eles fizeram um tanto de sucesso, sim. Eles fizeram um tanto de sucesso. O funk só chega lá... Assim, lógico, chega de outro jeito, mas... O que faz o funk chegar lá são essas pessoas, entende? A gente tem uma cultura foda, e essa cultura foda, ela tá dentro das favelas, das comunidades, tá nas ruas do Brasil, tá pelo Brasil inteiro, tá no sertão, porra, foda, pra caralho. Só que a porra de uma banda que faz funk de zoeira... Brincadeirinha. Tem grana. Porque a galera tem grana. Eles conseguem sair daqui. Então, mesmo fazendo um bagulho bem meia boca, eles conseguem pagar uma viagem e morar na Europa. Passar um ano lá, fazendo showzinho lá, pá, pá, tocando funk. E, mano, é o que eu disse. O cara pegar uma pílula daqui e levar lá, sinto muito cultura mundial. Mas nós vai ganhar, véi. Nós vai ganhar. Chegar alguém com pandeiro lá, nossa senhora, tocar direito. Puta que pariu. Nós vai ganhar. Então, nessas brincadeiras, assim, é meio que isso, tá ligado? A pessoa pega daqui um... Eu vou usar um termo forte. Se apropria culturalmente de uma manifestação de cultura marginalizada. Entende que ali tem uma preciosidade musical mesmo. Tipo, olha aqui, isso aqui vale. A gente precisa valorizar porque isso aqui vale alguma coisa. Isso é bom. E aí, a pessoa que tem meios pra sair do país, pega isso daqui, leva lá fora, põe no prato dos gringos. Os gringos adoram, botam dinheiro na mesa e esse dinheiro não volta pra cá. E provavelmente quando o Diplo descobre a música dos caras daqui, provavelmente o interesse dele não é falar com os caras daqui. É entender com os caras que estão mostrando isso pra ele lá, tá ligado? Como que ele pode usar esse tipo de processo pra poder fazer música? O interesse não tá em quem produziu aquele material inicial, mas sim como eu posso ganhar dinheiro com isso. Como eu posso usufruir disso pra gerar valor na indústria. É uma apropriação. E é uma apropriação, como eu falei, vem de uma ideia completamente fragmentada, assim. Porque o bonde do rolê não é funk, de fato. O que deve ter rolado, o que rola num papo desse é os caras mostrar as influências. Tipo, ô, o que você ouve, mano? Que tipo de sonhos vocês fazem? Qual que é o rolê? E aí o maluco mostra, pô, do caralho e tal, mostra um outro artista. E o Diplo não vai pegar e falar assim, não, mas pera, o artista é o MC. MC fulano de tal. Porra, mano, da hora, hein? Quem é esse cara? Ou quem é essa mina? Porra, velho. Que foda isso. Ou, vamos chamar essa galera pra gravar com nós, mano? Onde essa galera tá, velho? Não. É tipo, nossa, que legal isso que você me mostrou. Como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso? Vamos fazer uma colaboração disso aqui? Vamos. Da hora. Enfim. E aí o Zuzuka colocou Elvis. Quem começou essa porra, se for ver, até antes. Noel Rosa. A gente no jazz estadunidense, o quanto de banda branca teve. Ganhando sucesso, ganhando, porra, mó grana. Enquanto os músicos foda de jazz, assim, tava fudido, tá ligado? Tipo o Charlie Parker, assim. Uns bagulhos muito malucos, assim, que a gente entende e vê isso na cultura, né? É foda. E isso é uma coisa que a gente sempre precisa prestar atenção. Os músicos foda de jazz, tava fudido e viciado em heroína. Perfeito. Um plano, inclusive, de dominação estatal mesmo, assim. Tipo, vamos dar droga pra essa galera. Porque essa galera não pode ser foda. Não tem essa desses caras ser foda. Não é pra esses caras ser foda, tá ligado? Ninguém quer ouvir a música deles. Não é a música deles que tem que fazer sucesso. Ou se fizer sucesso, tem que ser só pra eles. Não é igual a nossa música. Por exemplo, o Zuzuka falou do LED, tá ligado? Porra, obrigado por ter lembrado desse exemplo. LED é um excelente exemplo. Excelente exemplo de uma banda que pega muito da linguagem do blues estadunidense, dá uma leve modificada e com isso, mano, meu Deus, o que virou LED, gente? Ou Rolling Stones com Muddy Waters, assim, saca? Foda. Foda.